É foda, né, tia? É brincadeira, cara. Quando é pra dar certo, nada dá certo. Fim de jogo, colo-colo 2x0 no Internacional. A gente começa com o pé extremamente esquerdo aí na arrancada das oitavas de final da Sul-Americana. O jogo me deu sono, cara. Fiquei com sono no meio do jogo Internacional, não consegue atacar. Agora, pro jogo da volta, a gente precisa de dois gols pra levar os jogos pros pênaltis e três de diferença pra conseguir a classificação. E hoje, pelo panorama do jogo, mano, qual é a esperança que a gente vai ter? O Inter não chegou uma vez direito, não conseguiu fazer uma transição de bola. Era só bago, 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 da zaga pra frente. Não tinha transição, não tinha nada. O Inter hoje foi um vazio completo. A impressão que eu tive é que os caras estavam destreinados. Parecia que eles não sabiam jogar futebol. O time aqui da praça ganhava do Inter hoje. Sempre no jogo decisivo, as fraldarrê, né? É de ficar louco, tu fica maluco com o jogo. Aí no finzinho tem um gol que tu comemora, tu enlouquece, a bola bate no braço do Edenilson e aí... Aí o resto é história. Mano, tem culpa no jogo de hoje, cara. Bah, mano, se botar o Heitor pra jogar, o Heitor não tem cabimento, esse guri, mano. Entra com dois primeiro volante, Johnny e Gabriel. Com o Johnny tendo que fazer a função do Depena, não tem como. O guri não sabe, ele é primeiro volante. Que que custa tu começar com o Edenilson ali com o Gabriel e botar o Maurício pelo lado? Mas o Inter com uma engrenagem não funcionou, porque os jogadores também não queriam jogar. A impressão é essa. E muito enfeite e jogadorzinho dando toquinho de letra e o Edenilson todo enfeitadinho. Ah, pare, irmão. Cês tão achando que cês ganharam o quê, cara? O que que cês ganharam o Internacional? Não ganhou nem caral-coroa. Quer pagar média, fazer médiazinha aí? Ah, para, meu. Uma vergonha o jogo de hoje, cara. Uma vergonha o jogo de hoje, tia. Agora eu quero ver, na terça que vem, vocês meter três, meter quatro, uma bangornada no time dos caras. O cara na casa dele tomaram um saco de quatro do Fortaleza, na Libertadores. Quatro do Fortaleza, o Internacional não consegue fazer um. Eu não tenho muito mais o que falar, cara. Eu não tenho muito mais o que falar. Tu vê o compacto do jogo, só dá colo-colo. Só colo-colo e vai pra cima, e não sei o quê, que o jogador passa por uns 15 do Internacional. Vou economizar a voz, porque pro jogo que vem vai ser tenso a coisa. Vamos falar dos dois tempos do jogo. Bom, começa o jogo e eu já particularmente não gostei da escalação. O Internacional tava apostado num 4-1-4-1, com o Heitor no lado direito e o Mercado na zaga, com o Gabriel como volante de marcador e o Johnny sendo um volante mais de distribuição de jogo, que ele não é. Ele é primeiro volante também, os dois são primeiro volantes. Não tem um jogador pra fazer essa função do DP. Eu sinto muito, tem que mudar. E isso acarretou num primeiro tempo horroroso do Internacional. Horroroso. Colo-colo com todas as fragilidades que tem, que é notório que tu enxerga que o time deles não é grande coisa. Com 13 minutos de jogo, fez um gol, um lançamento pra dentro da área. O Heitor, que é aquela coisa que a gente já sabe, não conseguiu marcar o cara. O cara deu outro passo pro jogador que tava livre. Ele podia ficar uns 10 dias com a bola no pé, que não ia parecer ninguém. Ele finaliza no canto, sem chance pro Daniel. Gol dos caras, 1 a 0. Aí o Inter tenta numa outra bola, numa puxada de contra-ataque, mas o Inter não consegue nada. O Inter não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Foi um time totalmente inexpressivo. Não se impôs de nenhuma maneira. Não tinha profundidade pelos lados. Não tinha criação pelo meio. Não funcionou de jeito nenhum. Não funcionou de jeito nenhum. Tinha jogadores que tecnicamente não conseguiam jogar. O Heitor, a gente sabe da qualidade do Heitor. O Heitor não tem condições de fardar no Internacional. Os zagueiros, tecnicamente mal. Edenilson, Pedro Henrique não conseguindo criar. O time não conseguiu funcionar, cara. E é por isso que eu comentei da questão do Colo-Colo. Porque se o Colo-Colo fosse um pouquinho melhor, eles teriam feito uns 2, 3. E se eles tivessem jogado mais pelo lado da Heitor, eram 6, 7. O time do Colo-Colo é irrisório, gente. O time do Colo-Colo é muito frágil. Só que o Inter, desfalcado do jeito que tá, o Mano tentou uma maneira diferente de postar esse time na primeira etapa, mas não funcionou. O Inter teve uma bola na trave, teve alguns lances que podem ser polêmicos, questão de pênalti, pode até discutir. E foi isso, entendeu? Não teve nada demais. O Internacional não foi um time agressivo no primeiro tempo. Não conseguiu impor o jogo. A estratégia não funcionou. E tu via claramente que o time precisava de uma mudança tática pro segundo tempo. Bom, aí no segundo tempo, mano, saca o Heitor, que não tem condição nenhuma de jogar bola, e bota o Moledo. Aí ele puxa o mercado pra lateral. Só que o Ju continua a mesma draga, porque o Inter não tinha saída de bola, não tinha controle, não tinha nada. Parece que cada jogador jogava no seu bloquinho, cada um no seu quadrado. O que tu conseguia ver só era o zagueiro tacando pro lateral, que tocava pro zagueiro, que voltava pro goleiro. E uma hora alguém se cansava e dava um bago pra frente. Foi isso o jogo todo. Bago, 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 e bolão, e bolão, e bolão. E foi os que dá frente que se resolva. Perdia todas as disputas no meio de campo. E numa dessas, o jogador do Colo-Colo fez fila, driblou todo mundo e fez o segundo gol. E o que acontece com o Internacional? Nada. Se mantém o mesmo time, a mesma apatia, a mesma irrelevância, insignificância na partida, um time inexpressivo, um time sem vontade, sem competitividade. O Inter hoje foi um grande vazio. um grande vazio. E por que que é sempre um grande vazio nos jogos decisivos? É o que eu quero entender. O que que é a fróxão, a calça, o que que é a freia, uma cueca, eu não consigo compreender. O mano continua fazendo algumas mexidas, tira um dos volantes, que era pra ele ter tirado há muito mais tempo, coloca o Maurício, que cai por um lado, coloca um outro jogador. Nada funcionou. Nada funcionou. Ele botou o Estevam, que fez um gol, um bonito gol, mas que não foi validado, porque no início da jogada, a bola bate no braço de The News. Isso no fim do jogo, pro coração do torcedor estourar. Imagina alguém ver isso aí, cara, vai ter um ataque cardíaco, não dá pra deixar o senhor de idade que tem problema ver esses partidos, não tem como. Ah, mano, é de enlouquecer, cara, é de enlouquecer. Esse clube é brincadeiro, que faz com o torcedor. Sempre desaparece na hora da decisão. Sempre desaparece. Vamos ver agora, na terça que vem, se vão conseguir inverter esse quadro aí. Bom, pras notas dos jogadores, eu vou ser sucinto e reto aqui. É zero pra todo mundo. Ninguém jogou bem hoje. O jogo foi um horror. Os caras mal conseguiam tocar na bola, o Inter mal conseguia reter a posse. Não conseguiam fazer nada. Pedro Henrique não funcionou, o Alemão não funcionou, o Alan Patrick não funcionou, os zagueiros, os volantes, o Edenilson, todo enfeitadinho. Absolutamente nada funcionou hoje. Todo mundo vai ficar com zero. Vocês estão brincando com o torcedor, vocês estão tirando com a cara da torcida. Porque isso aí que vocês fizeram hoje é sacanagem, cara. Isso aí é sacanagem, velho. Time apático, um time sem vontade nenhuma. Uma lambança feita pelo técnico Mano Menezes e uns caras que não sabiam onde estavam dentro de campo. É de enlouquecer esse clube. Feito aí, gurizada, esse foi o nosso pós-jogo de Colo-Colo Internacional, o primeiro aí das oitavas da Sul-Americana. Te inscreve no canal, deixa o teu gostei, compartilha com os amigos aí, que, cara, eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Internacional toda semana. Eu volto amanhã às 6 horas da tarde com o react da partida e nós aparecemos novamente no sábado com o pós-jogo de Ceará Internacional jogando lá na Arena de Ceará. Um jogo meio encardido, meio difícil. Mas o meu palpite vai ser 1x0 Internacional, assim, ó, no limite. Até lá, tenham todos uma ótima semana, um forte abraço pra vocês, até mais.